Boa tarde meus amores, espero que vocês estejam muito bem, estamos aqui de volta com mais uma aula Encerrando a semana, tá bom? E que Deus possa continuar nos abençoando Vamos falar com o nosso Papai do Céu, pedir, agradecer por mais uma semana que Ele nos deu, vamos lá Ó Papai do Céu, queremos te agradecer por mais uma semana Porque até aqui Papai do Céu, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos dá o alimento, o ar que nós respiramos Papai do Céu, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém Amém Crianças, vamos relembrar aqui rapidamente a historinha da Chapeuzinho Vermelho, tá bom? Lembra daquela historinha lá da Chapeuzinho Vermelho, que a mamãezinha dela preparava uma cesta recheada de coisas bem gostosas, doces, tinha coisas saudadas Tinha alimentos azedas, amados e pediu para a Chapeuzinho levar essa cesta lá para a vovózinha dela que mora na floresta Então a Chapeuzinho Vermelho, ó, foi muito contente, lembra que ela parou lá para ver as flores, para cheirar as flores, observar lá a floresta E a Chapeuzinho aqui, ó, cheirando as flores, só que no meio do caminho ela encontrou com um lobo mau E ela não custou muito, ela ficou com medo, mas o lobo mau conseguiu enganar ela direitinho E aí a Chapeuzinho acabou desobedecendo a sua mamãe, porque a mamãe dela disse que era para ela ir por um caminho E o lobo mau convenceu ela a ir por outro caminho Então, quando a Chapeuzinho chega na casa da vovózinha dela, quem ela encontra? O lobo mau, que no início ele ficou disfarçando a voz para dizer que era a vovózinha dela Mas depois a Chapeuzinho percebeu que não era a vovózinha dela e ela pediu socorro E quem que socorreu ela? O caçador O caçador que fica lá na floresta, cuidando da floresta, vestiando E o caçador, ó, prendeu o lobo mau e ele capturou o lobo mau e prendeu ele numa corda Então, nós temos aqui a ilustração do livro, tá? Então, essa é a história da Chapeuzinho Vermelho A atividade de vocês, de hoje, tá lá na página 171, 171 E o que o livrinho pede? Na história da Chapeuzinho Vermelho, o caçador, ele utilizou uma corda para capturar o lobo mau Agora, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar a imaginação de vocês E vocês vão criar, vocês vão pensar Porque criança é muito criativa, criança é curiosa Criança tem várias ideias legais e diferentes Então, vocês vão pensar em uma forma diferente de capturar o lobo Você vai desenhar nesse espaço aqui Como que você iria capturar o lobo mau se você fosse o caçador ou a caçadora da história da Chapeuzinho Vermelho Então, porque conforme você vai imaginar um novo final para a história da Chapeuzinho Vermelho Porque você vai usar a sua imaginação A história vai ficar diferente Você vai contar para o seu papai ou para a sua mamãe Ou para os seus coleguinhas, primos Para quem você desejar Conforme você imaginar o final da história Como é que você iria capturar o lobo mau Então, o final vai ficar diferente Então, você vai contar a história da Chapeuzinho com o seu final A forma como você iria capturar o lobo mau Você vai desenhar aqui O caçador, ele prendeu o lobo mau e ele amarrou o lobo mau com a corda E como é que você iria fazer para capturar o lobo mau? Você vai desenhar aqui Você vai contar para as pessoas como seria a sua versão Então, crianças, essa atividade de hoje de vocês A nossa aula hoje é para a gente usar a imaginação No caso, vocês vão usar a imaginação de vocês E vocês vão imaginar uma forma de capturar o lobo mau Fiquem com Deus Um ótimo final de semana para vocês, para a família E até a próxima aula